O Ducato sempre olhou com suspeita para os moradores da superfície. A vasta riqueza do subterrâneo sempre pareceu mais do que suficiente para suas ambições. Hoje, contudo, suas moradas estão se tornando escassas e o Ducato volta seus olhos para a grande floresta da madeira para garantir sua expansão. Para serem bem-sucedidos, eles precisam influenciar ministros para que eles se juntem à sua causa e direcionem a riqueza do Ducato para este empreendimento, gerando ações adicionais e meios de pontuar. O Ducato influencia ministros revelando cartas que correspondem a clareiras onde o Ducato possua qualquer quantidade de peças, representando seu sucesso em estabelecer postos avançados. Por fim, o Ducato terá que construir mercados e citadelas para garantir suas conquistas e ganhar mais apoio dos separatistas da floresta da madeira. Para fazer o setup inicial do Ducato, coloque a toca ao lado do tabuleiro principal. Essa toca é adjacente a qualquer uma das clareiras que houver túnel. Em seguida, colete um túnel e dois guerreiros. Esse túnel deve ser colocado em uma clareira do canto que não possua nem a torre de guarda dos marqueses, nem o jardim inicial dos cultistas ou o primeiro ninho dos pássaros. Como os pássaros não estão nesse setup, você pode escolher qualquer um desses dois cantos. Preencha no tabuleiro individual de jogador essas trilhas das cidadelas, dos mercados, a trilha de coroa de cada um dos tipos de ministros e o baralho de ministros não influenciados. O Ducato possui duas habilidades. A primeira é a toca. A toca é adjacente a quaisquer clareiras com túneis. Você sempre a governa e apenas você pode entrar lá. Sempre que houver a toca, ela está adjacente a uma clareira em que houver um desses túneis. Preço da derrota. Sempre que uma quantidade qualquer de construções do Cato for removida, retorne seu ministro influenciado de maior nível para o seu baralho de ministros não influenciados e remova sua coroa do jogo e descarte uma carta aleatória. Todas as vezes que você perder uma quantidade qualquer de construção, você deve retornar o seu ministro de ranking maior para o baralho de ministros não influenciados. Aqui nós temos três níveis. Comuns, nobres e lords. Se houver um empate, se você houver, por exemplo, dois lords, você pode escolher qual deles vai retornar para o baralho de ministros não influenciados. Essa coroa que estiver em cima da carta retorna para a caixa e sai do jogo, não podendo pontuar novamente. Além disso, você escolhe uma carta aleatória de qualquer naipe e descarta. No Amanecer, você posiciona um guerreiro mais um guerreiro por símbolo de guerreiro revelado na trilha de citadelas. Então aqui, se você tiver construído uma citadela, você vai ter um símbolo de guerreiro aparente. Se construir uma segunda, você vai ter três. E se você construir todas, você vai ter cinco. Se você tiver apenas uma construída, você vai posicionar um guerreiro mais um extra. Então você vai pegar dois guerreiros e posicionar na toca. No dia, você pode realizar até duas ações. A primeira das ações disponíveis é construir. Você vai revelar uma carta para posicionar um mercado ou citadela em uma clareira correspondente que você governe. Nesse caso, eu governo essa clareira de coelho. Então eu preciso apenas revelar essa carta de coelho. Lembre-se, revelar, não descartar. E então eu posso construir ou uma citadela ou um mercado aqui. A segunda ação é recrutar. Posiciono um guerreiro na toca. Então eu vou pegar um guerreiro da minha reserva e posicionar na minha toca. A terceira ação é mover. Eu simplesmente movo de uma clareira para outra, seguindo a regra da adjacência e da governança. A quarta ação é batalhar. A quinta ação é escavar. Em escavar, você gasta uma carta para posicionar um marcador de túnel em uma clareira correspondente sem túnel. Então mova até quatro guerreiros da sua toca para esta clareira. Caso todos os túneis estejam no mapa, então você pode remover um túnel antes de iniciar a estação. Então vamos supor que eu queira posicionar um túnel aqui nessa clareira de rato. Então eu gasto uma carta de rato, coloco um dos tokens de túnel lá, e imediatamente movo até quatro dos meus guerreiros para aquela clareira. No caso aqui eu só possuo três, então eu movo os três para lá. Se no entanto eu quisesse fazer essa ação e todos os três túneis já estivessem no mapa, eu poderia remover um e colocar em outro lugar. A segunda etapa do dia me permite realizar uma ação com cada um dos ministros influenciados. Então nesse caso eu tenho dois ministros influenciados, o capataz e o capitão. O capataz me permite revelar uma carta para posicionar uma construção em qualquer clareira que eu governe. Lembrando que essa carta pode ser de qualquer naipe. Se eu quiser, por exemplo, posicionar uma construção em uma clareira de raposa, eu posso revelar qualquer carta, não precisa ser de raposa. E o capitão me permite iniciar uma batalha. A terceira etapa me permite que uma vez por turno eu revele cartas para influenciar o ministro. Você pode revelar apenas cartas que correspondem a clareiras com peças do ducato e uma carta por clareira. Então vamos tomar como base esse setup, onde eu possuo peças em uma clareira de coelho, em uma clareira de rato e em uma clareira de raposa. Então se eu quiser influenciar o ministro comum, eu preciso revelar duas cartas. Um nobre, três cartas e um lorde, quatro cartas. Então se eu quiser influenciar o ministro comum, eu posso revelar uma carta de raposa e uma de coelho, já que eu possuo peças nessas clareiras correspondentes. Se for um nobre, eu posso utilizar uma carta de raposa, uma de coelho e uma de rato. E se for um lorde, eu posso usar uma de cada, mais uma de pássaro. Depois de revelar as cartas, eu vou no meu baralho de ministros não influenciados, escolho o ministro que eu quero e coloco em cima do meu tabuleiro de jogador. Pego uma das coroas correspondentes ao nível e coloco em cima daquela carta, coletando aqueles pontos de vitória imediatamente. No caso, se for um lorde, três pontos de vitória. O primeiro passo do anoitecer é descartar quaisquer cartas de pássaro reveladas. Como para influenciar o lorde, eu revelei essas quatro cartas, eu devo descartar essa carta de pássaro e retornar as demais cartas para minha mão. Então o segundo passo me permite criar usando citadelas e mercados no mapa. E o terceiro, eu compro uma carta, mais uma para cada um desses símbolos visíveis no meu tabuleiro de jogador. Esses símbolos aparecem apenas quando constroem mercados, me dando uma possibilidade de comprar até quatro cartas em uma rodada. E então eu devo descartar até ter apenas cinco cartas na minha mão. Então pessoal, esse foi um Como Jogar com o Ducato Subterrâneo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa nova facção. Curtam, compartilhem com seus amigos também que jogam root. E até o próximo vídeo do Board of View.